Amém. Ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Amém amado, do Pai luz e esplêndor, nossa esperança eterna. Amém. 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 Desde o dia em que nasceste Na glória e esblendor da santidade Como ovalho antes da aurora Eu te gerei Palavra do Senhor ao meu Senhor Assenta-te ao lado o meu direito Até que eu ponha os inimigos teus Como escabelo por debaixo de teus pés O Senhor estenderá desde Sião Vosso cetro de poder Pois ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esblendor da santidade Como ovalho antes da aurora eu te gerei Jurou o Senhor e manterá sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque A vossa destra está o Senhor Ele vos diz No dia da ira esmagarás os reis da terra Beberás água corrente no caminho E por isso seguirás de fronte erguida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Tu és príncipe Desde o dia em que nasceste Na glória e esblendor A glória e esblendor da santidade Como ovalho antes da aurora Eu te gerei No Senhor se encontra toda graça E copiosa E copiosa Redenção Nas profundezas Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levades em conta Se levades em conta nossas faltas Quem haverá de subsistir Mas em vós Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor eu ponho a minha esperança Espere em sua palavra A minha alma é esperar o Senhor, mas que eu vigia pela aurora. Espere Israel pelo Senhor, mas que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Demos glória a Deus maior e potente e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. No princípio, antes dos tempos, o verbo era Deus. E o verbo hoje nasceu como nosso Salvador. Demos graças a Deus Pai onipotente, que nos chama a partilhar a sua luz. da herança a seus santos reservada. Glória a vós, primogênito, dentre os mortos. Glória a vós, primogênito, dentre os mortos. Glória a vós, primogênito, dentre os mortos. Do Deus o invisível é a imagem, o primogênito de toda criatura. Porque nele é que tudo foi criado, o que há nos céus e o que existe sob a terra, o visível e também o invisível. Glória a vós, primogênito, dentre os mortos. Sejam tronos e poderes que há nos céus, sejam eles principados, potestades. Por ele e para ele foram feitos, antes de toda criatura ele existe, e é por ele que subsiste o universo. Glória a vós, primogênito, dentre os mortos. Ele é a cabeça da igreja que é seu corpo, é o princípio primogênito entre os mortos, a fim de terem tudo a primazia. Pois foi do agrado de Deus, Pai, que a plenitude habitasse no seu Cristo inteiramente. Glória a vós, primogênito, dentre os mortos. Aprove-lhe também por meio dele, reconciliar consigo mesmo as criaturas. Assim ficando pelo sangue de sua cruz, tudo aquilo que por ele foi criado, o que há nos céus e o que existe sobre a terra. Glória a vós, primogênito, dentre os mortos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre há bem. No princípio, antes dos tempos, o verbo era Deus, e o verbo hoje nasceu. Como nosso salvador. O que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. De fato, a vida manifestou-se e nós a vimos, e somos testemunhas. E a vós anunciamos a vida eterna, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A palavra se fez carne, aleluia, aleluia. 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 Jesus Cristo. Hoje nasceu, apareceu o Salvador. Hoje na terra, os anjos cantam, e se alegram os arcanjos. Hoje exultam de alegria, os homens justos a dizer. Glória a Deus nos altos céus, aleluia, aleluia. Glória a Deus nos altos céus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Jesus Cristo, hoje nasceu, apareceu o Salvador. Hoje na terra os anjos cantam e se alegram os arcanjos. Hoje exultam de alegria os homens justos a dizer, glória a Deus nos altos céus. Aleluia, aleluia. Celebremos com alegria a Jesus Cristo, em cujo Natal os anjos anunciaram a paz ao mundo e peçamos. Vosso Natal traga a paz para todos. Senhor, que confortais a igreja com o mistério do vosso nascimento, enriquecei-a de todos os bens. Vosso Natal traga a paz para todos. Príncipe dos pastores e guarda de nossas almas, tornai o Papa e nossos bispos fiéis ministros de vossa graça multiforme. Vosso Natal traga a paz para todos. Vosso Natal traga a paz para todos. Esperado, 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 esperado das ações, que viestes na plenitude dos tempos, manifestai vossa presença àqueles que ainda estão à vossa espera. Vosso Natal traga a paz para todos. Verbo encarnado Verbo encarnado, que viestes renovar a natureza humana, corrompida pelo pecado, concedei a plenitude da redenção aos nossos irmãos defuntos. Vosso Natal traga a paz para todos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano, e mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade. Dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduza à vida eterna. Amém.